Boa tarde gente linda maravilhosa hoje eu estou aqui no sítio de uma amiga e eu estou filmando aqui as plantas dela para mostrar como está tudo bonito aqui em Campina Grande aqui é um aqui é Cariri é moço? Aqui é a Puxinanã. Pronto é uma transição entre o Cariri e o Brejo aqui não chove muito mas está tudo bonito tem chovido como em Campina Grande também chuva fina mas está tudo bonito tudo molhado e aqui essa grutinha que ela tem aqui na casa olha só eu já fiz um vídeo aqui eu comecei mostrando aqui a gruta e eu vou andar e mostrar algumas coisas ali para dentro aqui ao lado da gruta tem essa palmeirinha a gruta de pedra olha só gente de longe como é bonitinho tudo muito bonito eles criam galinha cria bode tem muita criação aqui e nós vamos entrar aqui no mato no aqui para ver o resto das plantas aqui tá além da fogueira e umas um pé de pinha muito bonito e eu vou também nós vamos entrar aqui ele está abrindo aqui é o dono do seito abrindo aqui a porteira para gente entrar vamos dar uma volta ali dentro e ver algumas coisas que tem para lá olha só o cajueiro aqui na entrada né para recepcionar os visitantes ali para dentro tem mais cajueiro esse aqui aquela florzinha vermelha ali é o que como limãozinho mas é uma fruta assim comestível uma madeira o nome da fruta é da madeira limãozinho mas é interessante nem vou chegar mais para perto eu vou mostrar o canteirinho olha só como tá lindo o coentro dele o canteirinho se confunde com com o mato né tudo verde bem verdinho nesse tempo aqui é muito bonito eu ia mostrando aqui o pé de limãozinho chegar mais para perto para mostrar os frutos uma frutinha vermelha que ele tem eu nunca tinha visto esse limãozinho olha só o monte de estromo que tem aqui isso aqui foi tirado do curral e fica aqui curtindo para depois usar nas plantas olha só o cachorrinho que está acompanhando a gente tem dois que estão nos guiando né quando a gente chega chega aqui os cachorros sai levando a gente para dentro do mato e eles aproveitam para passear gente do céu olha o tamanho desse pé de hortelã tem coisa mais linda da outra vez eu mostrei só que ele não tava bonito ele é na cidade tudo é grande né tudo é enorme olha ali outro hortelã é muito lindo olha só meu deus é muito bonito a natureza é maravilhosa gente olha só a flor do hortelã como é bonita eu nunca tinha visto mostrar bem de pertinho aqui é árvore ele vira árvore é uma planta bem típica aqui do nordeste o pessoal usa muito para tratar o estômago olha um beija-flor agora peguei essas duas ali também são gente aqui tem muito cacto eu vou começar mostrando por esse daqui é uma agave gente vejam só o tamanho desse cacto alguns chamam ele de cardeiro outros chamam madacaru chique-chique eu sei que é um cacto muito grande eu tô andando aqui para conseguir mostrá-lo de outro lado é muito bonito enorme isso aqui é resistência mesmo sem água ele não gosta de água ele gosta de ficar em lugares com pouca água aqui tem agave e eu vou seguir mais ali para frente para mostrar o resto mas antes eu vou mostrar essa daqui essa vegetação aqui que eu não sei o que é parece uma caninha do brejo uma gengibre eu não sei o que é eu acho que eu vou levar uma planta da minha casa olha só gente quem tá aqui e florida mais e ali na frente tem um monte e aqui tem uma barragem é um tanquinho nós estamos em cima de um laje do ventrano eles fizeram assim essas paredinhas para segurar a água e é tipo um tanque mas eu vou mostrar um maior ali na frente olha só a macambilha que coisa mais linda tá com um pendão tá florindo deixa eu mostrar a flor dela bem de perto olha só que eu vou olhar assim tem muito espinho aí isso é coroa de frade olha tem umas folhinhas muito bem olha quanta coroa de frade tudo florida tem cuidado que ela ó que ela fuga da terra é assim ah eu tenho muito medo dela olha gente tem uma família inteira aqui olha tudo florida isso é muito lindo viu Eu acho bonito ela no habitat natural dela Gente, tem cacto demais, demais Aqui é o berçário dos cactos Olha que coisa mais linda A flor dele é bem bonitinha Todo lado tem Tem uns arrancados, né? Mas eu não posso levar É muito espinheta Olha a macambira Olha como é bonita Macambira está sempre junto dos cactos Dos frades, né? Coroa de frade Coroa de frade Meu Deus, olha ele mais Essa daqui, olha Essa planta que eu quero saber Que planta é essa Que eu levei daqui E a minha está bonita lá no vaso Não consigo É um croto? Acho que não Isso é um cacto Se ela está aqui junto com os cactos É da família dos cactos Vamos ver agora A barragem Muito bonita O que eles fizeram aqui É uma coisa pequena Não é aquele reservatório grande Mas tem bastante água E é muito bonito Olha aí Olha o tão, né? Agora são sete metros Como é? Sete metros de parede Foi aí o senhor que construiu Esse aqui Já comprou assim, né Pronto, eu vou Pra ali é a cidade de Puxinanã, né Aqueles prédios brancos Olha pra Puxinanã Enganchando a perna, vai quebrar o celular Olha as coro de frato pequenininha Olha as caçumininhas aqui Não, eu não quero não Porque eu me furo muito Trabalhando com eles Olha os pequenininhos Eu levei bastante filhotinho Pronto, essa daqui Essa folha aqui É a folha da matamira Achei, eu levei pra casa Não, não Você levou Isso é uma broa velha Será? É um tronco só Ah, meu Deus Pode estar lá em casa Mas se for, é bonito também É bonito e É novidade, né Aqui, ó Olha aqui Eu não sabia nunca Que é uma caminha Tá vendo? Bota isso aqui, olha Aí eu perguntei Algumas pessoas Disseram Sim É a semente É a semente Olha que lindo Socorro Olha A semente dele Aí me disseram É hipoeste Aí o outro disse É cingônio Mas aí eu fui pesquisar E eu vi que não é A folha é diferente Olha Que bonito É a macambira, né A folha da macambira Olha aqui Olha o pento É a flor, né Olha Olha a outra aqui no meio Só que esse aqui Esse é Cristo de Garro Tá aqui, ó Pronto Eu vou encerrar meu vídeo Mostrando essa imagem bonita aqui Que é a flor A inflorescência da macambira Então eu desejo a vocês Uma ótima tarde Um bom São João Tudo de bom E Deus abençoe a nós todos